Galera, a segunda parte aí das largas é um bug, memória né, memória muito pouca. Então agora eu tava mostrando aqui pra vocês as cartas tudo. Eu tenho o Impoleon e o Amastar. O Amastar, ele é muito estranho. E agora eu vou mostrar muitas cartas que eu tenho aqui, ó. Peraí. Eu vou mostrar umas cartas aqui que eu tenho. Eu tô pegando aqui. Pronto. Agora eu tô organizando. Aqui, eu tenho o Doe Blade. O Parasite. Eu vou usar o Parasite no meu deck. Porque ele é a evolução do Paras. Eu tenho a sinergia. Meu nozinho. Peraí agora. Eu tenho essa mulherzinha aqui, ó. Eu tenho duas dela. Eu tenho esse carinha aqui, ó. É, eu tenho muitas cartas pra ele. Aí. O meu deck é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. E... Galera, o vídeo é pequenininho mesmo. Eu só queria mostrar que eu tenho cartas pro Pokémon. Muita gente aí acha que youtuber não... É o youtuber que faz... Faz... Jogo. Olha a minha bonita. Tá louco. Eu acho que eu... Ela é legalzinha. Eu queria que ela tirasse mais dano. Olha, galera. Ó, tem a bonita. Eu tenho o Hunter. Como assim? Eu achava que eu não tinha o Hunter. Eu tenho a bonita. Eu tenho a energia de fada. Como assim, velho? Eu nunca tinha essas energias. Nossa. Olá. Vem, peraí. Vem, velho. Acho que eu peguei de alguém. É isso que eu não tinha ensinado. Não. Ah, não. Tinha sim, mas... Ué, velho. Ó, tem Charmander. Slowking. Chikorita.